Nesses tempos, nós tivemos o King do Discord sendo solto, certo? Ele foi solto, o King, o menino que fez atrocidades, foi solto. Adivinha quem deu as caras? Não era fake news? Não, parece que ele tá solto, não tá? Aparentemente ele tá solto, supostamente solto. Adivinha quem deu as caras? Monarque! Ai, cara. Defende o King do Discord. Ai, cara. Cara, às vezes eu queria enfiar minha cara no ácido. Essa semana, o Monarque voltou com tudo para as polêmicas e simplesmente decidiu defender o King do Discord. Monarque tuitou, esse moleque precisa ser solto quando a ditadura acabar, caso totalmente juridicamente insano. Ah, juridicamente insano prender o moleque que compartilhava todos os crimes possíveis no Discord, né? Juridicamente insano. Ah, o Xandão tá louco. Ai, o Xandão não deixa compartilhar porlograflips infantis. Ai. Lembrando aí que o Monarque não acha que ter posse de CP é crime. Ele disse isso. Meu Deus do céu, cara. Ai, não pode falar mais nada. Ai, eu não posso ter vídeo criminoso, de sexualmente criminoso no meu computador que estão falando que eu apoio. Não, 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 não. Não posso colocar no meu grupinho com os amigos no Discord. Eu sou criminoso? Claro que não. Que aqui nos Estados Unidos pode. Nesse mesmo tweet, ele compartilhou uma thread que afirma que a justiça não tem provas suficientes para prendê-lo. E que as únicas evidências contra ele foram a da relação com uma web namorada que ele não sabia que tinha apenas 12 anos. E também o fato dele... Pô, mano. Web namorada que ele não sabia que tinha apenas 12 anos. Cara, não tem uma palavra nessa frase boa, tá ligado? Não tem um pedaço dessa frase que você tira algo bom. ... ter divulgado fotos íntimas de uma ex-namorada. Dessa última terça-feira, Pedro Ricardo, mais conhecido como King do Discord, foi condenado a 24 anos de prisão. Ele é acusado de diversos crimes virtuais e de ondas... Voltou? Ele voltou pra cadeia? ...relacionado a pornôs de menores. O caso ficou conhecido após ser exibido no Fantástico no final de abril de 2023. Mas por que exatamente Monark está defendendo o King? O poste causou revolta nos internautas e ninguém entendeu os motivos dele. Confira alguns comentários. Agora tu passou dos limites. Segui até onde deu, Monark, mas agora... Olha o Oliver Sykes do Bring Me The Ores aqui. ... já virou puta... ... tá defendendo um nazista que vendia por... ... infantil, transmitia... Eu gosto que o cara do 30 News, ele boicotou todas as palavras, mas na... ... não boicotou não. ... de animais e pessoas se automor... Aqui, você se perdeu no personagem. Sai um pouco do Twitter, na boa. Ele se perdeu no personagem tem uns 4 anos já, gente. Ele se perdeu no personagem antes dele sair do flow. Antes de ter a polêmica, ele saiu do flow e a gente se perdeu no personagem. Monarca sempre se esforçando para defender... Monarca. Monarca sempre se esforçando para entender as piores causas possíveis. E se mostrar sempre mais subterrâneo do que a gente imaginava. Por isso que virou o que virou. E já não foi sem tempo. É com essas que muita gente para e pensa. É, talvez o Alexandre sabia de mais coisas sobre esse cara do que nós. E podemos ter alguma razão para punir esse cara. Ah, o Xandão. O Xandão quer me pegar. O Monarca vai cantar um axê assim. Ah, 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 o Xandão quer me pegar. Eu estou fugindo aqui para os Estados Unidos para não pegar. A careca dele quer, quer me iluminar. Porque ah, 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 o Xandão quer me pegar. Não é possível falar uma merda dessas e estar limpo. E por falar em Alexandre, ontem o ministro do STF mandou mais uma vez bloquear as redes sociais de Monarca. Tem que bloquear, não é possível. Olha as coisas que o moleque está falando. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e Rumble. Devem excluir as contas do influenciador sobre pena de multa diária de... Gente, Rumble foi o maior surto coletivo da história. Essa rede social nunca existiu. Não é possível. O maior surto coletivo da história é o Rumble. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, também deu o seu parecer, afirmando que Monarca vem desobedecendo as decisões jurídicas e segue burlando o sistema para continuar ativo nas redes sociais, compartilhando desinformação. Ao ficar sabendo das novas ordens de morais, Monarca se pronunciou dizendo Ué, até nas minhas férias os caras me perseguem. Vou começar a cobrar o aluguel do apartamento que eu construí na cabeça do Xandex. Irmão, quem tá com o apartamento construído, o Xandão, dentro da tua mente, irmão? Você não sabe falar. É, Monarca. Começa aí, né? Férias do quê, Monarca? Você não tem emprego, cara? Férias do quê? Tiro férias do quê, cara? O que você faz é twittar. Se você tá twittando agora, não tá de férias, né? Monarca é twitteiro, né? Nem a porra do Monarca e tal, mas ele faz. Ele virou twitteiro. Agora, se ele tá twittando, saiu das férias, né? Ei, Alexandre, vai tomar seu lugar na prisão. Libertem o Brasil. O Alexandre de Moraes tem que ser preso. O King do Discord, não, né? O Alexandre de Moraes tem crimes suficientes pra prisão, mas o King do Discord, não. Fora Moraes. Em seguida, o YouTube revelou acreditar que a Terceira Guerra Mundial já começou. E ainda deu alguns conselhos para o Brasil ficar neutro diante dos novos possíveis conflitos. Ele escreveu... Ah, o Monarca é o conselheiro de guerra. O Monarca é o maior conselheiro de guerra. Se isso não é a Terceira Guerra Mundial, eu não sei o que poderia ser. Não entrem em pânico, mas o bicho vai pegar forte nos próximos anos. Eu acho que é inevitável. Se a Terceira Guerra realmente acontecer, o melhor para o Brasil é ficar mais neutro possível e tentar ao máximo não incomodar os Estados Unidos. Lembrem-se que nós não temos bombas atômicas e nosso exército é capenga para dizer o mínimo. Nós não... Começa que você é americano, tá, Monarca? Você não é mais brasileiro, não. Você foi embora. Temos muitas opções. Infelizmente, nossos líderes do passado não fizeram suas lições de casa e nos entregaram um Brasil fraco, submisso e tirânico. Achar que nós podemos nos posicionar como adversários dos Estados Unidos nessa situação é pedir para ser destruído na guerra. Eu entraria numa guerra contra os Estados Unidos só para ir caçar o Monarca no suco, tô brincando. Desculpa, desculpa. Realidade é o caminho. Apesar de que invariavelmente teremos que escolher um lado e a coisa realmente degringolar. No fim, espero que a provável vitória de Trump em novembro possa reverter a tendência da situação. Ah não, mas o The Boys tá fazendo a lacração pro Trump perder. Mas se o Biden ganhar, se preparem que caos e caos e mais caos vem por aí. Este vídeo é... Ih, entrou a Blaze, meu amor de Deus. Pô, mano, é inacreditável. Eu quero ver a thread que ele falou que é um absurdo. Uh... O que significa isso aqui no Twitter? Ah, meu Deus, Space Liberdade. O Monarca tá no Space Liberdade agora falando. Meu Deus do céu, cara. Eu não estou aqui pra agradar vocês. Eu falo o que eu penso e sinto. Se não gostou, me cancelem e entrem na fila pra tentar me destruir. Meu Deus. Esse moleque precisa ser solto quando a ditadura acabar. Caso totalmente, juridicamente insano. Eu não vejo a hora de você ser preso pra porra... Ó o Daniel Passapica! Daniel Monarca, vai tomar no teu cu, maluco. Vai se fuder. Olha aí, olha aí. Vamos ver, vamos ver o... Vamos ver o... 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 O que é o post que ele colocou. A condenação do King Discord a thread. King Discord, dia de hoje, foi condenado a 24 anos de reclusão pela comarca de Cachoeira de Macacum. Macacum é o nome do lugar? Eu vim falar de fatos que ninguém sabia sobre o processo. Mas com muito cuidado. Porque muitas coisas precisam ser disto com cuidado em proteção às vítimas e também pelo segredo de justiça. Há inúmeras controvérsias na condenação do King. Iiiiis... Elenciamento foi imputado nos crimes de... Tudo isso aqui, tá bom. Mais uma coisa que poucos sabem que a existência de provas materiais contra o King era quase que nula. Pra vocês terem ideia do nível da situação, mesmo sendo acusado por crimes que foram cometidos em ambiente virtual, nenhum dos aparelhos dele foi apreendido. Começando pelo crime de associação criminosa. A associação criminosa sendo imputada ao King foi criada inicialmente no argumento de King no período de agosto de 21 havia criado o servidor System X, junto com o imputável Isaquiel Tomé dos Santos, vulgo Dexter e outros três indivíduos, na intenção de cometer crimes envolvendo blá blá blá. Até então está tudo bem, só que na própria instrução, no caderno de investigativo da DECAV, delegacia que prendeu o King, foi mostrado que tanto Dexter quanto outros indivíduos eram pessoas que tinham total desafeto do King. E também não foi achado nenhum tipo de brief, conversa, vídeo, áudio, print que envolve o acusado com Dexter e os outros indivíduos. Meu Deus, cara. Gostava tanto das músicas do Dexter. É o oitavo anjo, né? O apocalipse, tenebroso, como o eclipse. Por lei, a associação criminosa é imputada a alguém pelo seguinte pretexto. Um crime é a participação de quatro indivíduos ou mais e a identificação dos quatro indivíduos. Parece mais escasso da investigação do que ele ser inocente, é isso? Parece uma investigação falha, tá? Não foi identificado nenhum crime. A organização de Dexter e outros indivíduos com o King foi desmembrada pelo próprio MPRJ e nenhum outro indivíduo foi identificado. O argumento que o Ministério Público deu pra manter a imputação no King foi a de que SystemX era um servidor hierarquicamente organizado e também pela venda de cargos pagos. Todo usuário do Discord sabe que um servidor tem cargos... Ah, foda-se o Discord. Servidores como o Goulart ou o Goulart aqui no meio e o CDL tem esses padrões, assim como também a venda de cargos não é um crime, uma vez que também é feita por vários servidores do Discord. Até então não se vê nenhum tipo de crime e também nada que configure uma organização criminosa. Mais ou menos assim, o King foi condenado a dois anos de reclusão na organização criminosa. Caralho, cara. Pô, os caras é ruim de pesquisa mesmo, tá? Os caras é ruim de pesquisa mesmo. É, aparentemente... É... Só tô ouvindo pano sendo passado. Cara, ninguém tá passando pano, não. O King é um babaca, de toda forma. Mas eu, eu, tipo assim, não sei a veracidade disso aqui, mas eu achei falho o ato da investigação, tá? O mínimo tinha que tomar o PC do... Até porque precisa de prova, né? Até porque precisa de prova. Se tem prova, tem que prender isso aí, tá ligado? Quer dizer, tem que... Pra mim, tem que prender de toda forma. Mas eles precisam de prova pro cara, pro advogado não conseguir soltar ele. Aparentemente, até conseguiu uma vez, né? É... Eles precisam de prova justamente pra conseguirem segurar ele lá dentro. Pô, achei uma investigação de merda, tá? Acho que o King vai ficar em casa por anos. Porque vai que alguém vai atrás dele... Gente, ele já iria ficar em casa por anos, né? Ele é um dono do servidor do Discord, né? Ele... Não existe um mundo onde ele vai socializar. Cara, bizarro, tá? Bizarro. Vivemos em tempos bizarros. Vivemos em tempos bizarros. Bizarro.